O Botafogo é um grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o Bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão! Fala galera do Almaraca Botafoguense, um ótimo domingo para todos nós, passando aqui para a gente falar mais um pouquinho de Corinthians 2, Botafogo 2. Antes já peço para todos os amigos e amigas se inscreverem aí no canal, ativarem o sininho, porque aqui é conteúdo diário do Glorioso. Se vocês já estão inscritos, compartilhem com os amigos e com as amigas, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais nessa semana. Terá muitas lives, muitas novidades legais aqui. Vamos nessa gente, Botafogo então ontem, infelizmente mais uma vez perdemos, ou melhor, deixamos de conquistar a vitória com um gol nos acréscimos. É o peso de termos um grupo, né, com muitos jogadores jovens, o Caio Alexandre ali quis dar um passe de calcanhar, não estou dizendo que a culpa é dele, né, não estou querendo jogar nas costas do nosso grande jogador Caio Alexandre, mas alguns momentos que precisa ter mais calmo, precisa ter mais tranquilidade com a bola nos pés. Ali na frente, cara, não é hora de dar calcanhar, está ganhando o jogo, está nos acréscimos, meu irmão, senta na bola, bica para frente, sabe? Segura o jogo, fica rodando, faz qualquer coisa, mas não é hora de querer dar passe de calcanhar, não é que nem é hora de querer, sabe, fazer jogada bonita. O momento ali era de segurar o jogo, mas ele deu um passe de calcanhar, o Corinthians recuperou a bola e dali começou o lance para o segundo gol do Corinthians. O Caio Alexandre fez uma grande partida, mas no finalzinho deu mole nesse sentido. Mas vamos aqui falar então do nosso time, o Botafogo que entrou ontem no 3-5-2, né, o Foster fazendo a linha de três zagueiros ali com o Ganu e com o Marcelo, o Foster que fez uma partida muito boa ontem, ganhava todas as bolas, desarmava todas, lançamentos também muito interessantes, uma ótima visão de jogo. E nesse posicionamento de três zagueiros, né, o Foster já aparece muito melhor, já fica dentro das suas características e ajuda mais o Botafogo. O Marcelo que fazia a cobertura do Kevin, né, o Botafogo que fazia uma linha de quatro quando o Kevin subia, o Marcelo caía mais pelo lado direito, que fosse para o lateral direito mesmo. O Canu e o Foster entravam para fazer a zaga com o Canu e lá na tela esquerda o Guilherme Santos. O Kevin que ontem foi muito bem no apoio, gostei da atuação dele, principalmente no primeiro tempo. No segundo ele já ficou mais preso um pouquinho, fez alguns desarmes, fez alguns lances também interessantes na defesa, foi mais seguro nessa questão em relação a como ele foi no jogo contra o Curitiba. Então gostei das atuações ontem dos laterais, tanto do Kevin, né, que no caso eram alas, né, tanto do Kevin como do Guilherme Santos. Guilherme Santos é a mesma coisa, avançava, apareceu bem na frente, nos desarmes também ali no setor defensivo, não comprometeu. O lance do gol do Corinthians, o cara conseguiu ganhar dele ali na velocidade, mas fazer o quê? São coisas de futebol, você não vai conseguir desarmar todas as jogadas e girar todas as bolas. É o que eu falo também, o cara Alexandre deu mole com aquele passe de calcanhar, mas eles fizeram grandes partidas, uma hora ou outra eles podem errar. Felizmente, quando eles erraram no final, originou aí o gol do Corinthians. No meio de campo, o Badafouco foi muito bem, o cara Alexandre e o Ronda, muito participativos, os dois chegaram bem à frente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No primeiro tempo, o Badafouco teve dez finalizações, o Corinthians apenas uma, né. Então, acho que o Badafouco ontem teve um meio de campo muito criativo também, jogadas ali em vertical, procurava ali tabelas com o Nazário, com o Calu, com o Babi. Tanto o Ronda quanto o Caio Alexandre deram uma criação boa no meio de campo do Badafouco. E ali na frente, o Bruno Nazário, que ao meu ver, entrou mais com o extremo direito, né, centralizando um pouco mais o Calu pelo lado esquerdo e o Babi centralizado, né, afundando ali o pivô, a referência. No segundo tempo, isso até mudou um pouco, o Babi chegou a sair um pouco mais da área, mais pelo lado direito e o Calu afundando mais, sendo ali a referência, já que o Calu começou a ficar muito cansado, né, o Badafouco não tem um banco, ou melhor, não tinha jogadores ali para o Altuário botar no momento, né, o qual ele deve ter segurado por causa disso, essa substituição do Calu. Então, o Calu acabou sendo a referência ali e o Babi saindo mais, porque o Babi estava com mais pernas. O Bruno Nazário, que já não aguentou, ficou muito cansado, o Altuário tirou, botando o Juan para atuar pelo lado esquerdo, para justamente fazer parecido como ele fez com o Nazário no primeiro tempo. O Juan entrou mais pelo lado esquerdo para justamente ter ali a possibilidade de jogar para o meio, né, e dar o passe ou dar um chute com a perna boa, no caso, né, botar o jogador ali, então, numa posição invertida. E realmente deu certo, o Juan conseguiu jogar para o meio, deu um passe, né, com a sua perna boa, com o pé direito, o Calu entrou, fez uma fita de corpo, né, ali, vamos dizer assim, fez o segundo gol do Badafouco. No finalzinho, então, felizmente, né, não conseguimos coroar esses três pontos com esse problema aí, com esse erro que eu estava falando aí do jogador cara Alexandre, é aquele morre ali, com aquele passe de calcanhar bobo, para variar, erro de arbitragem, o primeiro pênalti, ou melhor, o pênalti da partida marcada ali para o Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, não foi, todos falaram, mas, mais uma vez, a arbitragem prejudicando o Badafouco, mais uma vez o VAR, nem aí, ninguém falou nada, ninguém chamou o juiz, olha, já está um monte de gente aqui falando que não foi pênalti, é melhor você vir ver. Nem é com ele. Fazer o quê? Mais uma vez prejudicados, mais uma vez aí, jogando muito melhor para o adversário, o Corinthians, então, arrumou aquele pênalti, ou melhor, teve aquele pênalti de presente, aí o Botafogo estava muito melhor no jogo, aí, mesmo assim, o Botafogo correu atrás e conseguiu fazer uma partida muito melhor que o adversário, na casa, né, do Corinthians. É isso, gente, ficamos assim, então, deu o Corinthians 2, Botafogo 2, os erros de arbitragem continuam acontecendo com o Botafogo, fazer o quê? Nosso papel, às vezes, cara, basta mesmo é torcer, porque tem coisas que não mudam no futebol brasileiro. Está aí. Pelo visto, isso não vai mudar. Vai sempre ser assim. Quarta-feira que vem, Atlético Paranaense e Botafogo, gente. Vamos seguindo, então, a semana, vamos continuar falando em muito do glorioso. Vamos nessa, gente. Nossa torcida tem que continuar. Um abraço, saudações alvinegras e um ótimo domingo para todos nós.